Nós vamos criar uma bolsa para o ensino médio, a gente vai criar uma poupança para o ensino médio. O jovem vai ter um percentual depositado numa conta, ele vai poder tirar um tiquim cada mês, mas ele só vai poder sacar a poupança dele quando ele terminar o ensino médio, porque a gente quer acabar com a evasão escolar do ensino médio e a gente quer que as pessoas estudem. É a idade que a gente mais pode, é ainda a idade de vocês que se é campeão do mundo, que se ganha medalha de ouro, que se faz tudo na vida, porque estão com 100% de energia, a cabeça está muito aberta, não desperdice isso, utilize essa energia para uma coisa boa, para fortalecer esse país e para ter no Brasil milhões e milhões e milhões de meninas e meninos como vocês, politizados, querendo construir um país melhor, um país mais justo, onde todos vivam em igualdade de condições. E o desafio que está para vocês, construa a causa de vocês, a causa de tornar esse país um país grande, um país respeitado, um país onde todos têm o direito de estudar, têm o direito de trabalhar, têm o direito de ter acesso à cultura, direito de ter acesso ao lazer, direito de ter uma férias. Esse país está nas nossas mãos. Esse país está na nossa capacidade de falar para fora de nós mesmos.